A vaga de contestação contra uma exposição de um fotógrafo norte-americano em Moscou levou os organizadores a encerrar a mostra. Vários responsáveis próximos do Kremlin denunciavam que consideravam ser pornografia infantil. A exposição intitulada Sem Podor do fotógrafo Jock Sturges retratava o dia-a-dia das colónias nudistas norte-americanas, tendo sido classificada para maiores de 18 anos. A curadora do evento explica porquê que decidiu fechar as portas. Este centro tem por objetivo a expor a arte fotográfica russa e estrangeira não vão manter uma exposição face a esta agitação e ao comportamento inadequado de algumas pessoas. Ontem um grupo de manifestantes próximos do Kremlin tinha protestado à porta da exposição vandalizando algumas obras no interior. A polémica mostra não continha no entanto algumas das imagens criticadas por responsáveis russos relativas a adolescentes despedidos. Um dos manifestantes próximos de um grupo nacionalista afirma Esta exposição viola os valores russos, nós temos os nossos próprios valores e estes não incluem pedofilia ou fotografias de crianças nuas. A exposição tinha aberto ao público no início do mês, sem qualquer polémica, antes do protesto nacionalista.